Seja sincera, quantas vezes você já entrou numa ótica, botou e tirou dúzias de armações de óculos de grau ou de sol e saiu de lá sem conseguir comprar nada? Eu era a rainha de fazer isso, até descobri o visagismo e o que isso significa? Que nós precisamos encontrar a armação que melhor combina com o nosso formato de rosto e as cores de armações que mais combinam com a nossa cor de pele, de olhos e de cabelo. Eu fiz uma ampla pesquisa porque isso mudou a minha vida e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Vamos ver? O seu formato de rosto é oval? Você combina com os modelos de armações gatinho, quadrada e retangular. O rosto oval é largo na linha das maçãs e estreita ligeiramente em direção ao queixo e à testa. Mulheres com rosto oval costumam se dar muito bem com formatos retangulares de óculos. A atriz Scarlett Johansson é fiel adepta dos óculos em formato gatinho, que aliás, lhe caem muito bem. Rosto quadrado combina com óculos redondos e ovalados. Isso porque a testa e o queixo são mais largos e os maxilares bem marcados. Ficam bem os modelos com armação arredondada e oval, ou então somente com as laterais arredondadas, justamente para suavizar as linhas da face. A Angelina Jolie possui o formato do rosto quadrado e prefere armações maiores e arredondadas para harmonizar a face. Para o rosto redondo, a dica são os óculos quadrados e retangulares. Para alongar esse tipo de rosto, a armação dos óculos deve ter largura e comprimento semelhantes. Armações quadradas e lentes degradês dão uma mãozinha a mais. A atriz Kirsten Dunst é uma das adeptas deste modelo de óculos quadrado e gosta muito das lentes em degradê. Rosto com formato triangular? Então a dica são óculos aviador, redondo e oval. Com testa larga e queixo fino, indica-se escolher um modelo que deixe o maxilar com uma aparência mais larga. Neste caso, modelos sem armação também funcionam muito bem, pois não chamam a atenção para a testa. A atriz Drew Barrymore usa e abusa de diferentes cores de lentes e armações. Triangular também é o formato de rosto de Victoria Beckham, que adora o Haiban aviador e de preferência em tamanho grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho